Não dá revolta, olha aí o que ela fez, olha aí o cara fica o dia todo trabalhando, a rapariga faz isso Olha aí, rapariga, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Por que? Por que faz isso? Eu não te distraí, velho. Aqui, ó. Como é que você pegou, mani? Como é que você pegou ele? Oi? Como é que você pegou ele? Aí, você viu ela? Você viu ela? A mulher, desde que o calor, que ele sai de casa, eu falei, pô, eu vou pegar. Tá certo, rapaz. Larga dela, larga dela. Eu só vou comprar isso. Larga dessa vagabunda. Aí, ó. Pega a mulher casada, safada.